Música Oh, eu, feliz de Israel, comigo buscai Os justos de terras distantes chamar Em plagas longínquas em todo lugar Fazendo-os vir assim ao repousar Adeus, Babilônia, nós vamos partir Sagrada missão precisamos cumprir Obreiros são poucos e grande é o amor Mas combateremos com fé e valor Deixai a cizanha e o trigo buscai Os pobres e mansos da terra chamai Adeus, Babilônia, nós vamos partir Sagrada missão precisamos cumprir É maravilhosa e já está aqui A obra que Deus o vendou Oh, vós que marcais no serviço do Pai Serviam com todo o fervor Como os profetas e anjos do céu Vieram nos livrar Assim, o Cristo virá Em lá na terra Aспou o meu céus Confia a cada passo Seguimos ao Senhor Cantamos, amamos com esperança em seu amor Tal como néfis, somos nascidos de pais bondosos que amam a Deus Que desde infância nos ensinaram a seguir os caminhos seus Somos como exercito de Elamã, na nossa infância aprendemos Devemos ser fiéis missionários e ao mundo a verdade levar Teu fonte de minhas bênçãos faz meu peito a Te cantar Teu perdão eternamente faz-me canto Te louvar Ensinai-me a melodia do Teu Espírito Senhor Louvarei a imersida do Teu amor meu Redentor Grande dívida eu tenho em Ti, ó meu Redentor Que bondade como laço até a Ti meu coração Mas minha fraqueza me entristece Deixo o caminho do Senhor Minha alma, ó Deus tela Em Teu reino de amor Eu quero ser como Cristo Seguindo os Teus passos, ó Eu quero amar a todos Tal como Ele sempre amou As vezes eu fico tentando fazer Uma coisa errada Mas a minha consciência diz Ame seu próximo como Jesus Amo a você e seus passos, ó Deus Amo a você e seus passos pontos Gentil e bondoso você deve ser E o exemplo de Cristo aprender Amo a você eunken do senhor Amo a você e seus passos Amo a você e seus passos Far and wide His love proclaim Onward, ever onward As we glory in His name Onward, ever onward As we glory in His name Forward, pressing forward As a triumph song we sing God, our strength will be Press forward, ever called To serve our King He like this, though He lies Onward, ever onward He has been a long time He has been a long time And He has been a long time 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 Busco a fé e digo o que jamais tem se dizer Milagres são reais quando se crie Tem vio bebe não desistir Milagres são reais quando se crie Você vai ver se você crie Você vai conseguir Mas só se não sei que Mas só se não sei que Você vai conseguir Legenda Adriana Zanotto